DJ Rio do Marley Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar tesão Deixei meu cachorro de nome dourado Pra virar ligado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Esfora meu laço, meu pelo de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavaqueio não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, sem me dar tesão Saudade da minha antiga fazenda Dos meus amigos, velho, vaqueiro, beiro Saudade da minha antiga viola Do bocicano que pampa me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavaqueio não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, sem me dar tesão Eu acho que não Dona pra exercer a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar tesão Deixei meu cachorro de nome dourado Deixei meu cachorro de nome dourado Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavaqueio não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, sem me dar tesão Saudade da minha antiga fazenda Saudade da minha antiga fazenda Dos meus amigos, velho, vaqueiro Saudade da minha antiga viola Do bocicano que pampa me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavaqueio não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, sem me dar tesão Roda o swap Sucesso na galera Roda os tops Diretamente com a da Maranhão pra todo o Brasil Em nome do meu parceiro, doutor José Francisco Vem com a da gente Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Eu posso fazer Afonendo o cabelo Pedir o seu som sem nada Provo o seu beijo Se a boca vai amar Eu posso ser fiscal no seu olhar Eu preciso apagar Pego sua toalha Quando você sair do banho Quero ser a covaia Quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Peça esse beijinho Antes de amar, meu bem Desce esse amor em mim Não prenda-me abraço e não saia Aceita esse emprego de covaia Prenda-me urso e não saia Aceita esse emprego de covaia Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Eu posso fazer Afonendo o cabelo Pedir o seu som sem nada Provo o seu beijo Se a boca vai amar Eu posso ser fiscal no seu olhar Que me mantenha Quero ser a covaia Desce esse amor em mim Prenda-me abraço e não saia Aceita esse emprego de covaia Prenda-me abraço e não saia Aceita esse emprego de covaia Galera de contar com a gente Essa eu ofereço pra você que tá bebendo Pachaça tá pegando e você já tá se envolvendo E vou na sua mente assim, meu solinho chiclete E quando tu esgotou o corpo não te obedece Cê tá se, cê tá se, cê tá se não quer mais parar Cê tá se, cê tá se não quer mais parar Cê tá se, cê tá se, cê tá se não quer mais parar Cê tá se, cê tá se não quer mais parar Vou ligar o paredão e boto o sol e o chiclete Esse é o som que a galera toda pede Cê tá se, cê tá se, cê tá se não quer mais parar Cê tá se, cê tá se, cê tá se não quer mais parar Cê tá se, cê tá se, cê tá se não quer mais parar Cê tá se, cê tá se, cê tá se não quer mais parar Cê tá se, cê tá se, cê tá se, cê tá se não quer mais Senta-se, 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 não quer mais parar Senta-se, 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 não quer mais parar Ouvir com o paredo e botar o zã e o chiclete Esse é o som que a galera toda pede Senta-se, 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 nunca mais parar O Fantasia, o Fantasia, o Fantasia não quer mais parar Embora Fernando e Fletchson Fernando Lima, o rei dos portões Eu sei que você fala por aí que não Se jura que é de perto o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas não sentindo falta da tua mão rodada Da roupa pela casa Cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar Tá entre barulhada, do que tá berrada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Mas eu deve vir me procurar Deve vir me procurar Eu sei que você fala por aí que não Se jura que é de perto o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Seu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama marrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar Saiu de madrugada, viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então deve vir me procurar Deve vir me procurar E o som da Gabriela Zé Forró do Stop Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Te juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que dói no peito Sabe que eu lutei Mas foi sempre invencível Não tem mais jeito Parece Julieta e Romeu Esse problema sabe é meu e seu Parece Julieta e Romeu Esse problema sabe é meu e seu Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Te juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que dói no peito Sabe que eu lutei Mas foi sempre invencível Não tem mais jeito Parece Julieta e Romeu Esse problema sabe é meu e seu Parece Julieta e Romeu Esse problema sabe é meu e seu O nome dela é Sergiana De Borabit Isso é forró do Stop Você confia no final de semana E você não quer sair Inventando desculpa Que tá tarde e não quer ir Os gatos já tão tudo esperando Meu amor A gata indo E tô Olha os rapes da bombom Embora todo mundo cair na sacanagem Até os cachorros lá de casa Vão cair na fuleira Se você não for Se você não for Só você não Se você não for Só você não Chegou final de semana e você não quer sair Inventando desculpa que tá tarde e não quer ir Os gatos já tão tudo esperando, meu amor A gata indo e dor, olha o zap tá bombando Para todo mundo cair na puleira Já que os cachorros lá de casa vão cair na sacanagem Se você não for, só você não vai 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 Se você não for, só você não for, só você não vai A baquejada tá rolando o paredão já tá trocando as mina Tá descendo e os caba tá tudo olhando Desce o cavalo pra curtir meu paredão 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 Puxa a botina de couro, puxa a canega na mão O chapéu tá na cabeça, a mina aborda no chão Desce o cavalo pra curtir meu paredão Desce o cavalo pra curtir meu paredão A baquejada tá rolando o paredão já tá trocando as mina Tá descendo e os caba tá tudo olhando Desce o cavalo pra curtir meu paredão Puxa a botina de couro, puxa a canega na mão O chapéu tá na cabeça, a mina aborda no chão Desce o cavalo pra curtir meu paredão Desce o cavalo pra curtir meu paredão Desce o cavalo pra curtir meu paredão Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o mês não sentiu minha falta E já lhe tô preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Não dormi de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Bosta foto juntos, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o coração sentiu minha falta E já lhe tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera E já lhe ficou preocupado É que agora eu só pensei em você Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou Uma novinha lá no meio do salão E o velhinho na maior animação Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Uma novinha lá no meio do salão E o velhinho na maior animação Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi Quebrou, olha que o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom E começou a balançar, olha que o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom E começou a balançar Galera de Codó Galera de Chivira, Maranhão Sim, azul do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Uma velhinha lá no meio no salão E o velhinho na maior animação Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Uma novinha lá no meio no salão E o velhinho na maior animação Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou, olha que o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom E começou a balançar, olha que o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom E começou a balançar, olha que o véi tá bom O véio tá bom, o véio tá bom Começou a balançar, olha que o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom Começou a balançar Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Tem muita pele em Deus que é essa macumba não me pegou Tem muita pele em Deus que é essa macumba Salamá, 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 salamá Sai pra lá, menino Isso aqui é forró do Sop Bora, mãozinha Quem me jogou macum dessa macuma não me pegou Tem muita fé em Deus que essa macuma não me pegou Quem me jogou macum dessa macuma não me pegou Tem muita fé em Deus que essa macuma não me pegou Tem muita fé em Deus que essa macuma Saramá, 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 saramá Right, right Da Metalúrgica União Essa aqui é a Forró dos Top Então me leva pro seu quarto que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Então me leva pro seu quarto que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Só agora que eu levanto pra ir embora você vem Querendo o meu carinho e chamando o meu bem Quem joga no sofá sobe em cima de mim É bala no meu quadro e vem falando bem machinho Fica morta cedo pra que pressa fica aqui Tu me deixe sozinha tem lugar pra você dormir Fica morta cedo pra que pressa fica aqui Tu me deixe sozinha tem lugar pra você dormir Então me leva pro seu quarto que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Então me leva pro seu quarto que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Então me leva pro seu quarto que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Só agora que eu levanto pra ir embora você vem Querendo o meu carinho e chamando o meu bem Quem joga no sofá sobe em cima de mim É bala no meu quadro e vem falando bem machinho Fica morta cedo pra que pressa fica aqui Tu me deixe sozinha tem lugar pra você dormir Fica morta cedo pra que pressa fica aqui Tu me deixe sozinha tem lugar pra você dormir Então me leva pro seu quarto que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Então me leva pro seu quarto que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Macumbeno, 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 macumbeno Macumbeno, macumbeno, macumbeno Eu tô nem aí, eu tô nem aí Era dançar, me devenci Era dançar, me devenci Minam michudu, mala pra comer você sudi Minam michudu, mala pra comer você sudi Come ela primeiro, pai Come ela primeiro, pai Volve ela primeiro, pai Volve ela primeiro Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Vendo a dançar, vira o bezinho Minha bicho do mato, vai comer você surdinho Minha bicho do mato, vai comer você surdinho Homem ela primeiro, mãe Homem ela primeiro, mãe Homem ela primeiro, mãe Homem ela primeiro Mamaré, mamaré Amaré me trouxe, amaré me trouxe Amaré me trouxe, amaré me trouxe Minha de cinquenta leva, não falo porrozão Minha de cinquenta leva, não falo porrozão Oh Zé Maria, não te mancha o meu brinquedo Oh Zé Maria, não te mancha o meu brinquedo Vá lá em casa que eu te conto o meu segredo Vá lá em casa que eu te conto o meu segredo Má com bela, má com bela, má com bela Como a pessoa maquejada, a galera tá animada Eu aqui sem você É quase madrugada e eu ainda não peguei nada Só pensando em se ter Já dei cantada, quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui não deu mais certo, acho que levei o Zé O louco, tô quem falou Oh, 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 oh É zero, bom Cajuíno não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, só derruba o bolochão Eu sem você não dá não Cajuíno não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, só derruba o bolochão Sem você não dá não Ó, eu sou uma baguejada, a galera tá animada Eu aqui sem você É quase madrugada e eu ainda não penso em nada Só pensando em se ter Já dei cantada, quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui não deu mais certo, acho que levei o Zé O louco, tô quem falou Oh, 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 oh É zero, bom Cajuíno não dá coco, coqueiro não dá limão Sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, só derruba o bolochão Eu sem você não dá não Cajuíno não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, só derruba o bolochão Sem você não dá não Em nome de Dr. José Francisco Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu te perdi longe Vira a cara e piche que eu não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe Vira a cara e piche que eu não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Essa questão é somente do parceiro Bid Em Alta Leg do Maranhão Aquele abraço, hein? Forró dos tops Música 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 O meu apê que a bagaceira vai rolar Vestir a geladeira, bem-vindada, vai faltar Tá tudo preparado no esquema cê por cento Tomaram ver se por quiser curtir o movimento Já convidei a galera da faculdade Tá tudo animado, hoje a chapa vai ferver Se vai rolar essa nação, beijo na boca Sei que amanhã a galera vai dizer Ô meu apê, olha uma pessoa muito louca Essa liberdade começou E a maneira malasou E a menina malasou E a novinha malasou O meu apê que a bagaceira vai rolar E a geladeira, bem-vindada, vai faltar Tá tudo preparado no esquema cê por cento Tomaram ver se por quiser curtir o movimento Já convidei a galera da faculdade Tá tudo animado, hoje a chapa vai ferver Se vai rolar essa nação, beijo na boca Sei que amanhã a galera vai dizer Ô meu apê, olhou uma peça muito louca Peça diferente começou E a menina malasou E a novinha malasou E a menina malasou E a menina malasou E a menina malasou Legenda por Sônia Ruberti